Boa tarde, Deus abençoe você nesta tarde gostosa, onde o Arte Brasil traz duas ideias muito legais. Uma delas é um bordado usando uma hidrotela, o que é isso? Para quem não conhece, vai saber hoje na companhia de Maria Angélica. Olha que trabalho lindo e você consegue fazer com a maior facilidade. E além da Maria Angélica, temos a companhia da Lili Negrão e Lili também traz ideias incríveis para hoje, é ou não é Lili? Com certeza. Você sabe, Lili, eu nunca contei para você, até falei que hoje eu ia falar no ar, que a primeira vez, quando eu fazia um programa de artesanato, que a Lili estava comigo, vocês não acreditam, falaram assim para mim, tinham vários artesãos esperando o momento de gravar com eles também, e falaram assim, nossa, a Lili Negrão vem aqui, você vai fazer artesanato com a Lili Negrão? E olha, a gente anunciou no começo, era um programa ao vivo, todo mundo começou a retornar, nossa, Lili Negrão, Lili Negrão. Eu nunca contei isso para ela. Lili, você já tinha um respeito de quem te segue, de quem, isso há muitos anos atrás. Com certeza. Mais de 10 anos. Com certeza. Que foi quando eu conheci o seu nome pela primeira vez. De lá para cá, cada vez que eu vejo você fazendo, criando, inventando moda, eu falo assim, gente, essa Lili é demais. E eu falo isso com, sabe, coração aberto mesmo. Eu sei, eu sinto. Porque essa é você. Eu sinto, é verdade. Outro dia até uma amiga minha falou para mim assim, Lili, eu quero que você saiba de uma coisa, você é o patrimônio tombado do artesanato. Eu falei, também são anos, né? Não vou nem falar a quantidade de anos. Não, não conta, a gente esconde os dedos na hora de contar. Com certeza. Lili, e aí, o trabalho de hoje é uma ideia muito legal. É uma ideia feita com o papel de scrap da Litoarte, né? Que eu vou trabalhar também as réguas da minha coleção, né? Da coleção Lili Negrão, com a Litoarte, tá? Então, é um trabalho super fácil, que até para fazer trabalhos escolar para criança, é fácil de fazer. A régua facilita bastante. Facilita bastante. E olha, essas réguas são você que criou. Isso, ela não só trabalha, porque ela foi feita para fazer panas de copa, trabalhar com tecidos. E eu adaptei agora também para o papel, porque é bom para você trabalhar também no MDF, né? Muito legal, olha aí. E o que é que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho um papel de scrap, esse também é da Litoarte, um papel de scrap. Eu vou utilizar a minha régua, aqui tem as flores, ó. Elas vêm tudo assim, inclusive aquela que tem um barrado, que a gente também vai para pano de copa, né? Eu vou riscar, ó. Eu vou riscar aqui. Super fácil. Não tem segredo. Não tem segredo. Aqui é o da flor, né? E esse verdinho aqui, também é da Litoarte, tá? Eu vou riscar a folha. Ó. Olha, a régua é transparente, dá para a gente ver onde está. Já risquei a folha. Colocando tudo. O que eu vou fazer agora? Agora eu só recorto, tá? Só que ninguém está vendo você, você está escondida atrás do papel, Lili. Não, tem que vir e me ver, né? Aí eu recorto toda a flor, tá? E a folha. Recorto com a tesourinha, bem no risco, né? Aqui eu nem vou cortar mais, porque eu trouxe todas elas já prontas, tá? Certo. Então aqui eu tenho elas prontas. No caso, eu até... Deixa eu ver aqui uma aqui, ó. Aqui vocês estão vendo que ela está embolhada. Eu vou apertar para vocês verem, ó. Ela vai sair assim. Depois de cortada. Ela fica assim. Aí eu venho com um palitinho de churrasco e faço isso, ó. Para bolear ela. Abaixa em direção isso, que aí o pessoal consegue ver. Ó. Eu com um palitinho de churrasco eu só faço isso, ó. Para bolear a peça. Você dá um movimento na pétala. Isso, na pétala, né? Para ela ficar toda assim, tipo assim mesmo, uma margaritinha, né? Ó. Boleia aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho agora aqui... Cadê meus cardboard? Aqui eu tenho, ó. Esse aqui é os embelezadores também da Litoarte. Eles vêm assim, numa cartelinha, entendeu? O que eu vou fazer, ó. Eu vou destacar. Eu destaco a florzinha. Aí eu venho com um palitinho de dente. E faço o mesmo processo que eu fiz lá com o churrasco, ó. Papel com um litro de churrasco. Eu vou bolear também aqui o embelezador, ó. Olha, já dá movimento na pétala da flor. Ó, já faço assim com o embelezador. Você vê que ela já ficou, ó, diferenciada, né? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho... Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essas duas aqui e vou fazer uma montagem. Que eu vou fazer... Colocar a cola. Coloco uma cola... Aqui é uma cola de silicone, tá? Aí eu intercalo, assim, ó. Sobreponho. Intercalando, tá? Deixo secando aqui. Aí eu venho com essa florzinha pra fazer o miolo. A florzinha. Eu coloco. Como o miolinho aqui, ó, da flor. Aí eu entro com uma perolinha pra fazer o miolinho da florzinha, do miolo. Ah, tem que ter um toque especial de lili negrão. Ah, eu gosto, cozinha bem dedicada, né? Sempre com essa cola de silicone. Isso. Então, quando você fala em intercalar as flores, é intercalar as pétalas. As pétalas, isso. Colocando a pétala da de cima no bonda de baixo. Acho, é. Aí eu coloco a perolinha, ó. Tem uma pinçazinha pra boa de fazer, mas como eu tô... Eu sou bem prática, já vou logo com o dedinho mesmo. Ó. Fica assim, tá? Aí nós vamos passar pra peça de madeira do MDF, tá? Vamos passar pra peça do MDF. Então, o MDF, a folha... Vamos falar da folha, né? Que ninguém falou da folha. A folha eu recortei também, ó. Recortei, ela fica assim. Recortei, ela fica assim. Aí eu volto novamente também com o palitinho e só dou uma curvadinha assim, ó, no meio dela. Pra que ela fique assim, ó. Tá? Então, nós vamos agora pra peça. A peça é o seguinte. Aqui eu vou fazer numa plaquinha de MDF, tá? Eu tenho aqui o estêncil. Esse é o estêncil da Litoarte também, tá? Eu vou colocar aqui. Aí eu entro com os pincéis. Esses são os pincéis número 2, referência 462 da Pincel Escondo. Aí eu vou entrar com a tinta, ó. Tinta rosa, tinta PVA ou acrílica rosa. E vou fazer isso, ó. Aí eu vou intercalando. Eu tenho rosa e azul claro, tá? Eu optei por um trabalho bem suave. Eu gosto de coisas bem suaves. Então eu venho aqui com rosa. Aí eu já entro com um pouquinho do azul. Tira bem o excesso, tá, gente? Bato bem, tira bem o excesso. Aí venho com azul. Ah, vai... Vou mesclando, ó. Mesclando. Olha como que fica. Eu já tenho aqui ele preparado, tá? Não deu pra gente mostrar o que foi... Ele foi mostrar só pra gente ter uma noção. Eu que vou mostrar ele preparado já, tá? Eu tô vendo aí você fazendo... É. Aqui, eu já tenho ele prontinho, ó. Já tá preparadinho aqui, ó. Tá? Então vocês viram que eu intercalei o rosa com o azul clarinho, tá? Usando os pincéisinho, que é o pituá da pincel esconda, tá? E olha, pra fazer esse trabalho de maneira mais rápida, bonita, harmoniosa, ela usou algumas réguas especiais. E sabe onde você encontra essas réguas especiais? Na vitrine do artesanato que, em parceria com a Litoarte e Litoarte com Lili Negrão e vitrine do artesanato, olha, formou aí um grupo legal de qualidade e de ideias incríveis pra você usar. Olha só, nesse kit são quatro réguas que você vai poder usar pra fazer a sua pintura ou mesmo recortar as suas flores. Então dá pra você usar de várias maneiras. Quatro réguas, todas elas tema de flores. E todas as flores, além de serem diferentes umas das outras, elas foram desenvolvidas pela Lili Negrão. Então aproveite e adquira agora mesmo essas quatro réguas incríveis. Ligue no 0800 200 5300 ou então acesse a loja virtual que você vai ver de pertinho lá na tela do seu computador. Estas réguas incríveis, vitrinedoartesanato.com.br Perde tempo não, comece a ligar agora e peça aí essas quatro réguas que tem a sua assinatura, não é, Lili? Isso, com certeza. Agora, Rita Maria, que nós temos... Agora nós vamos esperar um pouquinho. Ah, é? É, porque a gente vai pro intervalo e volta mais rápido ainda. Esse é o trabalho de Lili Negrão. Que tá usando aí, estêncil, régua. Olha só, com essa régua, com esse estêncil aqui, ela fez esta aplicação, bicolor em rosa e azul. Tem aqui os cardboard, né? O cardboard. Tem os papéis especiais. Gente, todos esses produtos que a Lili Negrão usa, são produtos muito especiais. E tem uma qualidade incrível. Simplesmente tem a assinatura Litoarte. É isso mesmo. A Litoarte está aí há mais de 45 anos no mercado buscando sempre inovação e mantendo qualidade. Isso é muito importante. E, claro, passando sempre a oferecer novos produtos que são conhecidos e reconhecidos no Brasil inteiro. São papéis adesivados para transfer, para decupage, para scrapbooking. E, olha, tem ainda as barras adesivas que são lindíssimas. Arte francesa, que tá em alta e todo mundo tá curtindo fazer arte francesa com os produtos da Litoarte. Porque são várias camadas que você vai poder colocar, dar volume e graça no seu trabalho. Tem ainda as placas decorativas, tem os apliques de MDF recortados a laser. Tem ainda a nova linha de estêncil da Litoarte. Tem muitos outros produtos no segmento do artesanato. Conheça todos os produtos Litoarte. Se quiser informações, ou você aí que tem loja, quiser revender os produtos Litoarte, você tem que ligar para esse telefone que eu vou te passar agora. 0-5-4-35-3-7-5-7-0-0. Repetindo, 54 é o DDD, 353-7-5-7-0-0. E você pode também acessar o site para conhecer os produtos Litoarte. Litoarte.com.br. É isso aí. Você enlouquece, assim como a Lili Negrão. Ela fala assim, Rita, eu fico louca na hora de escolher. Está no meu sangue, está no meu sangue. É ou não? É difícil de escolher, né? É verdade, com certeza. São tantos itens que você não sabe nem por onde que você começar. E o gostoso é que você faz sempre tem a mesma qualidade. Com certeza, é isso aí. Eu falo que é indiscutível. Você vê o trabalho, você vê um produto Litoarte, você já conhece. É por isso que você escolheu a Litoarte para fazer também as suas réguas, né? Com certeza. Tem que ter qualidade. Com certeza. Lili, e agora? Qual o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é o cardibode. Olha, aqui ele vem assim, olha, em vários modelos. Esse aqui é com passafita, ó. Ele vem na cartelinha aqui, né? Para você disponibilizar com quatro réguazinhas de cardibode. Aqui eu escolhi sem passafita. Ele vem nessa tonalidade aqui. Eu aqui passei duas demãos da tinta acrílica, ou pode ser tinta PVA branca, tá? Porque eu quero depois colorir. Tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar, pode ser a cola branca, ou mesmo a cola, essa cola, é... A cola silicone. A cola silicone, ou pode ser a cola branca mesmo, entendeu? Porque a minha cola silicone tá meia dura, né? De passar. Ô Rita, eu quero mandar um monte de beijos. Pode mandar, que eu gosto de beijos também. Manda pra mim. Eu quero mandar beijos pro pessoal lá da Demais de Castanhal no Pará, que eu agora estive dando curso lá, foi uma benção, muita, uma turma maravilhosa. Quero mandar um beijo pra Silmara, pra Rosane, pra Dona Ana, a Marília, a Marie, entendeu? Tudo lá da Demais de Castanhal. Também pra Suellen. Nós fomos fazer um trabalho lá no condomínio dela, sabe? Um chá da tarde, foi maravilhoso. Ai, que delícia. Foi lindo o programa, foi maravilhoso lá, que a gente fez, lá no chá da tarde, lá dentro do condomínio dela, entendeu? Quero mandar um beijo pra todas as minhas alunas, pra Dona Antônia, pra todas as alunas que ficaram comigo esses dias lá, que foi maravilhoso, entendeu? Eu tenho certeza. Uma aula com Lili Negrão é diversão e conhecimento. No mundo do artesanato, não tem jeito. Mas foi muito bom. Então, eu quero mandar um beijo pra todas elas. Desculpa, se eu não citei o nome, porque são tantas, né? E assim, a gente teve, assim, turmas lotadas, foi muito bom. Também pros meus familiares lá em Abaitetuba, que eu estive lá com a minha sogra, minhas cunhadas, pessoal lá, entendeu? Olha, colei. Também tem que mandar palito arte, né? Ó. Passei a cola. Acho que ficou aqui. É, aqui é só pra gente ter uma ideia, mais ou menos, tá? Porque no caso, eu coloquei nessa parte de baixo. Mas como eu quero aproveitar toda, eu coloquei aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma nuance que eu fiz. Ah, entendi. No estêncil. Com as mesmas pincéis, as mesmas cores, eu venho colorindo, ó. Eu venho um pouquinho de cor de rosa. Aí eu venho, ó, fazendo as nuances. Ó. Aí eu já entro com o azul. Vou mesclando. Jogo um pouquinho em cima do rosa. E assim eu vou fazendo em toda a peça, tá? Feito isso, o que foi que eu fiz? Gente, eu adaptei as flores, tá? Eu adaptei as flores. Aqui eu vou terminar logo isso aqui, porque eu tenho um tempo ainda pra terminar. Aquelas flores que você montou, frisando a pétala no palito de churrasco e no palito de dente, você fez a montagem e colocou a perolinha no meio. Isso. Pra dar o toque. Isso. O que foi que eu fiz? No papel, eu recortei e depois bolei e coloquei depois, no caso aqui, foi o papel de escrepe, né? Que eu fiz o papel de escrepe. E esse aqui já foi o embelezador. Certo. Que é essa rosinha do meio que você tá vendo aí na sua tela. É, que já é o embelezador. Aí o que eu fiz? Eu fiz a montagem, entendeu? Eu coloquei, ó. Coloco aqui a cola de silicone. Se você quiser também optar pela cola quente, não tem problema, tá? Pode também colar com a cola quente. Aí você vai fazendo a adaptação. Deixar deitadinho, que aí vai ficar mais fácil pra você, né? Aí eu vou colando, ó. Posso sobrepor, ó. Posso sobrepor, entendeu? E ela fez uma coisa que eu achei muito legal e ela vai mostrar pra vocês agora. Foi uma forma de dar volume aí nesse arranjo de flores. Vocês vão ver já já o que ela fez, o que ela inventou. Eu peguei, olha, a meia, pétalazinha, colei uma sobre a outra, ó. Da mesma forma que eu fiz aqui a flor. Só fez meia. Só meia. Aí eu vou adaptando aqui, ó. Vou levantando e vou colocando como que seja outra flor, ó. E dá a impressão mesmo de que tem uma outra flor ali embaixo, ó. Tá? Vou pôr aqui do seu lado. E aqui, as folhas, eu só dou um pontinho aqui, ó, de cola. E vou adequando onde eu achar melhor, ó. Coloquei uma aqui. Aí eu venho com outra. Aqui. Posso colocar duas, entendeu? Vou colocar duas aqui, ó. Não esquecendo que aqui eu não coloquei, mas, ó, nessa já coloquei. Não esquecer de colocar o miolinho que é com a florzinha que eu ensinei, tá? Vou até colar ela aqui, ó. Que é aquela florzinha que você vai colar, tá? E assim nós temos um trabalho terminado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Estarei em tempo disponível para atender vocês. Um beijo bem no coração de cada uma de vocês. Mas não despede ainda não que eu volto para você dar mais um beijo. Ah, é? Porque esse trabalho que a Lili Negrão fez e trouxe como uma ideia simples para você, de repente, presentear alguém, fazer para vender, com nome, uma situação especial, você precisa, para esta régua de flor aqui, simplesmente tê-la aí na sua casa. Aí você vai falar, Rita Maria, onde que eu encontro essa régua de flor da Lili Negrão? Não tem só essa, não. São quatro réguas para você fazer flores recortadas no papel, pintadas, do jeito que você quiser, sombreada. Olha, o jeito que você quiser, você começa a fazer flores de maneira diferente. Quatro modelos de flores, quatro réguas que você encontra na vitrine do artesanato. É na vitrine do artesanato que você encontra. Réguas de Lili Negrão com assinatura Litoarte. Então ligue 0800 205 300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Gente, está com preço legal e elas vão facilitar a sua vida. Você vai fazer um monte de flores e flores de papel, flores pintadas, nunca caem de moda. Ligue lá na vitrine do artesanato ou acesse a loja virtual. Ok? Lili, agora você pode mandar o beijo final. Pode mandar o seu beijo final. Um beijo para cada um que está nos assistindo, né? Um beijo para essa equipe maravilhosa aqui dentro. Ah, também acho. É que eu amo de paixão, né? E eu aproveito para dar um beijo aqui também nessa querida. Até o nosso próximo artesanato. Até. Ó, parei com a Lili por aqui, mas a gente tem a Maria Angélica ainda usando a hidrotela que vai facilitar os seus bordados. Não sai daí que a gente volta já. Tchau.